Caia a tarde feito um viaduto e um bevado trajando Que lembrou o califus ao lar Algo abatona de um bordel Perdi a cada estrela fria, brilho de alúvio E nuvens lá no mata borrando o céu Chupamos as torturadas de sufoco louco O bevado com chapéu torto Paz e irreverências mil Nas noites do Brasil, meu Brasil Que sonha com a volta do irmão bem fio Com tanta gente que partiu Num rabo de foguete Chora a nossa pátria, mãe gentil Choram marias e clarices no solo do Brasil Mas sei, ah, mas sei que uma dor assim pungente Não há de ser inutilmente A esperança dança Na corda bomba de sombrinha Em cada passo o peixe da linha Pode se machucar A esperança equilibrista Sabe que o show de todo artista Tem que ir contigo Aaaaaah 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 Aaaaaah